Música Quase dois terços das espécies de primatas do mundo estão em crise de extinção. Eles se concentram em apenas quatro países, Brasil, Madagascar, Indonésia e Congo. Nesta lista aparece o guigó, um macaco conhecido por habitar territórios de Mata Atlântica em Sergipe, como a Mata do Junco, no município de Capela, na região leste do estado. É o que revela um estudo publicado na revista científica PJ, por um grupo de pesquisadores de nove países. A pesquisa mobilizou 27 cientistas, incluindo oito brasileiros, e alerta para a necessidade de um esforço global para a preservação, principalmente de chimpanzés e orangotangos. De acordo com a União Nacional para a Conservação da Natureza, 493 espécies de primatas habitam territórios em 90 países em todo o mundo. Essa ameaça à biodiversidade é resultado da atividade humana. É o que afirma um dos líderes da pesquisa, o professor de ecologia da Universidade Federal de Sergipe, Sidney Gouveia. Um dos principais resultados que essa revisão traz é o conflito que existe entre várias atividades humanas e distribuição e diversidade atual de primatas, com a expansão agrícola, principalmente, como um dos principais causadores do desmatamento, a perda de hábita para essas espécies. Por exemplo, em alguns países como no Congo, por exemplo, a caça e o tráfico de animais. Em Madagascar, por exemplo, o desmatamento, assim como no Brasil. Em cada país desse tem um propulsor diferente. Por exemplo, no Brasil é principalmente o desmatamento para a produção de soja, a expansão agrícola da soja. Na Ásia, por exemplo, na Indonésia, o principal causador dessa perda de hábita para os primatas é a expansão de produção de palma, que é muito utilizado, por exemplo, na produção de cosméticos. O Brasil busca na expansão agropecuária a solução para a crise econômica. E o pesquisador Sidney Gouveia ressalta a existência de áreas que são consideradas subutilizadas no país. O ideal seria que essas áreas que já estão modificadas e que têm potencial agrícola e que estão subutilizadas sofressem com maior intensificação do uso para a agricultura, de maneira a aliviar a tensão sobre as áreas naturais, florestas naturais que ainda estão em pé. O estudo também apontou que a maioria das populações de primatas no mundo carece de áreas de proteção. No Brasil, apenas 38% das espécies estão nesses locais. É o que afirma o pesquisador. É um desacoplamento entre as áreas que são mais diversas ou que têm maior potencial para proteger a diversidade e a distribuição das áreas protegidas. Isso tem um componente histórico que é como essas áreas protegidas foram criadas. Obviamente que é um esforço importante, o Brasil é um líder internacional nessa tarefa de criação de áreas protegidas, mas, historicamente, essas áreas foram criadas em função da falta de conflito com outros interesses. Por exemplo, são áreas com pouco interesse para a agricultura, são áreas com pouco interesse para a expansão da pecuária, por exemplo, e não são áreas que deveriam atender o requisito de proteger a máxima diversidade possível. A ameaça também mira primatas que habitam regiões específicas do país. Em Sergipe, por exemplo, segundo o pesquisador Sidney Gouveia, duas espécies de macaco correm riscos de extinção, o guigó e o prego. A escala espacial que a gente trabalha, ela é bem ampla, ela é global, mas Sergipe, por exemplo, ele abriga, pelo menos, duas espécies que são ameaçadas de extinção, que é o nosso guigó, o guigó de Sergipe, o calicebes coimbrai, e o macaco prego do peito amarelo, que também está ameaçado de extinção. E, como também Sergipe tem essa dinâmica similar a outros estados e outros países de expansão de áreas agrícolas, de redução de florestas, ele entra, com certeza, nessas estatísticas também. Descoberto há cerca de 20 anos em áreas de Mata Atlântica de Sergipe e da Bahia, o guigó já é considerado extinto em 14 dos 120 fragmentos de área onde foi encontrado nos dois estados, segundo o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. O secretário de Meio Ambiente de Sergipe, Olivier Chagas, afirma que existe um esforço para a preservação destes territórios. Nós temos feito um esforço muito forte para zerar o desmatamento ilegal dentro da Mata Atlântica, acompanhando, inclusive, uma política nacional da SOS Mata Atlântica, em função também da Lei de Proteção da Mata Atlântica, que é uma lei federal. E nós não só temos buscado zerar, como também fazer preservação e ampliação dessa floresta tão importante. Diante da possibilidade de desaparecimento destes primatas, o professor Sidney acende o alerta para o papel das florestas. Os primatas desempenham um papel ecológico extremamente importante, principalmente na dispersão de sementes, de árvores, de estágios avançados, de estágios maduros de florestas. Então, se essas espécies desaparecem, a manutenção dessas florestas é comprometida. E eles são os sentinelas das florestas tropicais, são os canários da mina, um dos primeiros indicativos de que aquela floresta vai mal, em termos de proteção, em termos de sua capacidade de se manter. A conclusão da pesquisa é que se o homem continuar a poluir, degradar e explorar os ambientes, os ecossistemas não serão apropriados para os seres humanos já nas próximas décadas. Reportagem Josafa Neto e Juliana Almeida, edição de Alisson Lima.